E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. Não maravilha. vou mano, numa festa dessa uma pedra em Monada, tá chegando de loose os bravo no com uma pedrada vc conseguiu internacional o Buenello Stone actions.. Eu coto você manda isso com o granada Nossa, tem uma mayona do monge. Esse cara aqui, não foi com ele esse monte Eu vou matar uma grande, eu pego tudo pra dentro Fica só um caramelo, tá tudo pra tudo inteiro Não vai ser verdade, não vai ter que juntar a minha vida Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai poder, não vai, não vai ser Eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir Eu sou bem vivo, eu sou bem vivo Eu sou bem vivo, eu sou bem vivo Eu sou bem vivo, eu sou bem vivo Essa minha dele foi de mim, se ensina Já que eu sou bem vivo, eu sou bem vivo Vai, vai vai, vai vai Vai, vai vai Boa Porque não adianta cair o cara da nossa torta Ele fez de porrada, seu jovem e o seu pecado Aí o time de uma taca, tem vontade de uma matrô Deu um de saca, ele falou que ele fez uma dança na cruz E aí o time de ver o jogo vai perder de apesar de um mal de cruz E o pessoal da sua bocura A gente tá meu, porque eu falei a rua A literatura, então o tempo do Carvalho Aí já falei, então ficou tardinho, eu vou entrar Ei, ei, ei Mano, essa Bimarãe nem uma beca Chamou de japonesa, sabe que lisa é que lhe feita Tem vontade de ser um cara Freunde Pois é, cark vai vir o pecado mas o mano é nem sabendo Vou a tua, cark vai !!!! Então eu bati Eu bato esse branco no trio Eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil Ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem mano que sua ideia é burra Me bati em todo canto do Brasil Colei no seu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro x1 o Dudu Cante você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor eu to acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu Agora mano pode pá Então presta atenção porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano pode pra truta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei a batalha é contra mim Mano você vai tomar um couro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho eu to na tua frente Cante é competente Mas o verso montro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado o Cante está muito fraco Por favor quer batalha comigo Ah vai tomar o seu cu Eu empiei vocês três de vez Não importa se for no ES em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que a Toma é uma surra Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Eu vou fazer o seu cu Eu te alive Eu vi Ei Não E Tem mais um Esse é o motivo Infelizmente que é a partir da batalha Você vai estar em vivo É isso que eu falo meu mano Que agora é vocevיל É Vamos Vamos Implementar Olha leve Música 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 Música